Falando agora sobre a empresa Uber e também a 99, que trabalham, puxa vida, e muito aqui na cidade de São Paulo, né? Tantos carros, tantos veículos distribuídos para atender milhões de pessoas. As duas empresas decidiram suspender os serviços de mototáxi aqui na capital. Essa modalidade de transporte é proibida por aqui por causa da falta de regulamentação. Renan Fiusa, quem chega com mais informação. Renan, e a gente viu nos últimos dias um impasse, inclusive o próprio prefeito Ricardo Nunes, aqui da cidade de São Paulo, dizendo, olha, se quiserem colocar nas ruas um serviço irregular, ilegal, a empresa que o faça, mas também vão ter que se ver com a prefeitura. E agora, de fato, as empresas suspendendo o serviço? É isso, não temos mototáxi, pelo menos por enquanto, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, justamente por essa falta de regulamentação. É um embrólio envolvendo as duas principais empresas que pretendem oferecer esse serviço para a população. A gente está falando da Uber e da 99. Por não ter regulamentação, as prefeituras se posicionaram, as empresas acataram, pelo menos por enquanto, o pedido. E aí vão seguir conversando, tentando encontrar uma melhor solução. O fato é que a Uber já havia avisado, pelo menos aqui a prefeitura de São Paulo, que iria suspender o serviço. A 99 tinha até batido o pé, a 99 Moto, dizendo o seguinte, não, a gente vai iniciar o serviço hoje, terça-feira, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas aí voltaram atrás. A gente tem alguns pontos que vale ressaltar, né? A 99 ofertaria, como eu havia dito, o serviço aqui na capital paulista. A prefeitura disse que resolveu suspender e é claro que a nossa produção entrou em contato com a 99, entrou em contato com a Uber. A gente está esperando um posicionamento das empresas para trazer mais novidades aqui para quem está acompanhando a gente no live CNN. Mesmo fato do Rio de Janeiro, só que lá no Rio de Janeiro, quem entrou com um pedido de resposta foi a Procuradoria-Geral do município, tanto para a Uber quanto para a 99 e a gente está aguardando esse cenário. O fato é que as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro estão pensando da seguinte maneira, é um serviço sem regulamentação, ainda é muito perigoso, a gente tem que zelar pela segurança, tanto dos passageiros quanto dos condutores. Vamos conversar um pouquinho, quem sabe a gente não entra numa resolução, numa situação melhor. A gente está acompanhando esse desdobramento, o fato é que andar de moto é sempre muito perigoso, mas é um serviço que pode ajudar muita gente. Eu não teria coragem de andar na garupa, mas eu sei que facilitaria a vida de muita gente, porque nessas grandes capitais o trânsito é complicado, né Elisa? Puxa vida, resolve a vida de muita gente, hein Renan? Obrigado, um abraço para você, bom trabalho aqui na nossa cidade de São Paulo.